A partir do dia 28 de setembro, a vacina oral contra a poliomielite, a chamada gotinha ou VOP, não será mais utilizada no Brasil. O novo esquema vacinal contra a doença, determinado pelo Ministério da Saúde, terá somente a vacina injetável, a VIP. A realização da vacina da gotinha vai ser feita até dia 27. A partir do dia 28, a gente passa nessa transição onde não vai mais haver a vacina da gotinha, a VOP. E daí, neste período, a gente vai estar realizando o esquema primário, com as três doses só nas crianças de dois, quatro e seis meses. E a partir de 4 de novembro, a gente começa com um novo calendário, que aí não existe mais VOP e a gente vai ter só a VIP. Gianara explica que as metas de vacinação na micro região de Pato Branco foram alcançadas, mas essa não é uma realidade em outras regiões do Estado e do Brasil. Na nossa região, a gente está com 97% de cobertura vacinal para VOP e 104% para VIP, porém não é a realidade do nosso Estado e nem do nosso país. Então, o Paraná está com 87% mais ou menos de cobertura vacinal e o Brasil 84%, então não é uma cobertura esperada, sendo que a gente quer sempre números acima de 95%. E a partir daí, sim, que a gente vai ter a nossa população imunizada e protegida contra a poliomielite. O novo esquema vacinal determina três doses com um intervalo de dois meses entre cada uma, além de um reforço. O esquema é padronizado no Brasil inteiro, então a gente vai ter as três doses do esquema primário de VIP com dois meses, quatro meses e seis meses e um reforço aos 15 meses. Então, antigamente, com o esquema anterior, a gente tinha ali também o reforço da gotinha com quatro anos. A partir de agora, não tem mais, porém, as crianças que fizeram ali só as três doses de VIP, fizeram uma dose de VOP, ali com os 15 meses, que é a da gotinha, elas podem receber ainda, a partir de 4 de novembro, ainda uma dose de reforço da VIP, da vacina injetável. A poliomielite é uma doença grave que causa paralisia dos membros inferiores. A poliomielite é aquela famosa, né, a paralisia infantil, então, né, quem é um pouco mais antigo aí já conhece, já sabe, já conheceu várias pessoas que tiveram e ficaram com sequelas da poliomielite. Então, a gente não quer que tenha, né, a paralisia infantil, a gente tem dois países que têm esse vírus aí circulando, que é o Afeganistão e o Paquistão, e a gente precisa continuar com as nossas coberturas elevadas para que a gente não tenha reintrodução da polio no nosso país.